E aí galera, beleza? Bom, nesse vídeo aqui eu vou mostrar a vocês como criar uma pizza aqui no CorelDRAW utilizando a simetria, tá bom? Então galera, antes de começar o vídeo, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, deixa aquele like no começo do vídeo, beleza? Então bora lá! Aqui no meu CorelDRAW aberto, eu vou clicar com o botão direito do mouse e vamos criar nova simetria. Ou você pode apertar Alt S, vai abrir aqui ó, uma linha dessa forma. O que a gente vai fazer aqui tá um, vamos colocar uma, duas, três, quatro linhas, beleza? Feito isso, vamos pegar aqui uma das ferramentas de desenho, vou escolher aqui a ferramenta mão livre com o botão esquerdo durante alguns segundos, vou escolher a ferramenta caneta. E vou aqui no ponto, pra você achar o ponto, você vem aqui nesse quadradinho, se tiver desativado como meu, você clica nele, vai aparecer alinhar a, clica na setinha e você marca essas opções, tá? Todas elas. Clicou no x, leva o mouse aqui no centro, vai ficar o nome centro, clica e vamos fazer aqui ó, um triângulo. E aqui pra fechar o ponto no mouse. Feito isso, eu vou pegar a ferramenta forma, e vou clicar aqui nesse ponto aqui no meio, vai ficar um pontinho preto. E eu vou aqui nessa opção, converter em curva. E aqui eu vou dar um zoom com a bolinha do mouse achando pra cima, e vou puxar essas âncoras aqui ó, uma um pouco pra cima, e a outra também. Tá? Pra você não puxar demais, pra não deformar. Então, aqui, eu posso puxar esse ponto, puxar um pouquinho mais pra dentro, esse outro aqui um pouquinho mais pra fora. Seguindo a linha reta, beleza? Pra você não sair de alinhamento. Feito isso, temos aqui um círculo em fatias, né? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito fatias. O que é que eu vou fazer? Eu vou desativar isso aqui, clicando nesse quadradinho com o x vermelho novamente. Agora, com a ferramenta caneta, vou clicar com o botão esquerdo do mouse em cima, opa, desculpa, com o botão esquerdo do mouse em alguns segundos, vou escolher aqui a B-Spline. E vou fazer aqui um contorno aqui ó, vai ser a borda da nossa pizza. Chegando aqui, eu vou dar um enter e eu vou pegar essa ferramenta aqui ó, de preenchimento interativo, vou clicar com o botão esquerdo até alguns segundos e vou escolher ferramenta de preenchimento inteligente. Aqui em cima, temos as configurações dela. Eu vou clicar na setinha, vou pegar o conta-gotas e vou pegar uma das cores que eu já tenho salva na minha paleta de documentos aqui, beleza? Então, se eu quero fazer uma borda, vou clicar nesse marrom, tá bom? Clicar no xzinho e agora eu vou clicar aqui dentro ó, que vai pintar pra mim. Volto na ferramenta B-Spline e vou fazer mais uma bordinha aqui ó. Beleza? Feito isso, volto na ferramenta preenchimento inteligente, Clica na cor, pega o conta-gotas e vou pegar essa base aqui um pouco mais escura. Cliquei no xzinho e vou pintar aqui ó. Pra você retirar esses pontos, você pega a ferramenta seleção, dá um zoom, clica aqui na linha e deleta. Caso você não consiga deletar, você vem, selecionou aqui a ferramenta forma automática, você clica aqui na ferramenta seleção e deleta. Clica aqui nesse outro ponto e deleta. Beleza? Agora vamos fazer como se fosse umas tomates. Pegando a ferramenta elipse, vou criar uma elipse aqui ó. Fiz uma aqui e vou fazer o seguinte. Vou duplicar ela pela tecla mais ou ctrl C e ctrl V. Peguei a ferramenta seleção, segurei o shift e vou diminuir ela na proporção aqui ó. Vai ficar dessa forma. Essa elipse de fora, eu vou pintar de vermelho. Certo? A de dentro, eu vou colocar um vermelho um pouco mais claro. Agora eu vou fazer o meio da tomate. Eu posso vir aqui na ferramenta elipse novamente, dar um zoom aqui e criar várias bolinhas aqui ó. Não precisa ser igual, só precisa ser, preencher isso aqui. Beleza? Feito isso, pegue a ferramenta seleção. Vou segurar o shift e vou selecionar todas elas aqui ó. Tá bom? Deixa o shift pressionado e vai clicando em uma delas. Vai ficando um pontinho branco em cada um. Selecionou tudo? Vamos pintar de uma cor mais clara. Beleza? Beleza? Temos aqui ó. Eu vou selecionar essa tomate. Clica fora, tá? Ó, cliquei fora. Seguro o clique e arrasta pra dentro. Selecionei tudo. Vou tirar o traçado dela com o botão direito do mouse nesse quadradinho com o traçinho vermelho. E vou apertar agora Ctrl G pra agrupar. Agora eu vou duplicar pra ter a tecla mais ou Ctrl C, Ctrl V. Vou colocar ela em outra posição. Vou diminuir pra deixar no tamanho maior ou menor. Dupliquei novamente e vamos preencher aqui ó. Tá? Gosto de bastante tomate, então vai ser bastante tomate. Eu vou voltar na Base Pline e vou fazer aqui um círculo como se fosse um pedaço de cebola. Então vou aqui ó, fazer essa forma. Então, pegando a ferramenta forma, eu vou só manipular esses pontos aqui ó. Tá? Não precisa ser igual, não precisa ser simétrico. Mas você dá uma ajeitadinha aqui pra não ficar tão distorcido. A cebola, eu vou colocar nesse tom aqui ó. Vou tirar o traçado dela também. Vai ficar aqui. Beleza? Essa cebola também eu vou duplicar. Apertando a tecla mais. E agora ela tá em cima. Vou arrastar ela um pouquinho pra cima. E vou pintar ela de um verde um pouco mais escuro. Vai ficar assim. Tá? Só que esse daqui de baixo, eu vou colocar por cima dele aqui ó. Arrastei pro lado e vou apertar Shift Page Up. Pra ele ir pra cima de tudo. Vai ficar assim. O que é que eu vou fazer? Tá selecionado de cima? Segura o Shift. Seleciona aqui a camada do verde. Vamos apertar Ctrl G pra agrupar. E agora vamos duplicar também. E vou posicionar no tamanho que eu achar mais conveniente aqui. E vou duplicando, colocando aqui. Vou rotacionar. Clica no xizinho do centro. E vou rotacionar aqui ó. Cliquei fora. Clico nele novamente. E agora a gente vai espalhar essas cebolas, no caso, aqui ó. Tá? Onde você achar mais conveniente na sua arte. Beleza? Então vou colocar aqui. Bom, agora eu vou colocar como se fosse uma ervilha. Ervilha não, desculpe. Azeitona. Pega a ferramenta elipse. E vou criar uma elipse oval. Aqui. Vou criar uma elipse aqui no canto. Mais ou menos assim. Essa elipse maior, eu vou pintar de uma cor verde mais claro. Cliquei no de dentro. E vou pintar de um verde mais clarinho aqui. Vai ficar dessa forma. Vou só posicionar ela no canto que eu quero. Segurar o Shift. Vou clicar no outro. Ctrl G pra agrupar. Tirar o traçado das duas. Segurar o Shift. Vou clicar na elipse. Ctrl G. Tirar o traçado. Agora, esse aqui eu vou diminuir. Tá muito grande, né? Então vou colocar aqui um pouco menor. Vamos duplicar também. Vou rotacionar. E a gente vai preenchendo somente uma fatia. Beleza? Depois a gente vai fazer o efeito em todas as outras automáticos. Vamos duplicar novamente. Colocar aqui. Gosto bastante de azeitonas. Na pizza. Pronto. Agora eu vou fazer raspinhas de queijo. Volto da Base Plain. E vou fazer aqui, ó. Só essa forma aqui, ó. Vou fazer outra forma aqui. De um jeito diferente. É aleatório, tá galera? Não precisa ser igual. Mas coloquei aqui, ó. Segurei o Shift. Vou selecionar os três. Vou apertar Ctrl G pra agrupar. E vou colocar o queijo na cor amarela. Tá? E vou tirar o traçado dele também. E esse queijo, eu vou duplicar e espalhar em toda a minha pizza. Pra você espalhar mais facilmente, você clica com o botão esquerdo. Segura o clique. Leva pra onde você quer. E aperta o espaço do seu teclado. E você vai criando cópias. É como se você estivesse carimbando aqui os objetos. Tá? Pra você diminuir. Pra não ficar tudo igual. Você diminui um, seleciona, rotaciona o outro. Coloca numa posição de menor, maior. Tá bom? E você vai espalhar esse queijo em toda a sua pizza. Como eu falei, não precisa ser igual. Não precisa ser simétrico. Basta você colocar aonde você deseja. Tá? Vamos duplicar mais aqui. Eu quero preencher bastante. Eu vou colocar aqui nas bordas da pizza também. Alguns. Tá? Só pra enfeitar mesmo. Apertar Ctrl Z caso você erre. Beleza? Vou rotacionar aqui. Agora, galera, vamos fazer a pintura do fundo. Né? Clico aqui no retângulo, no triângulo que a gente fez. Basta clicar nele. E vou pintar dessa cor aqui. Caso tenha ficado um pouco mais escuro do que o normal. Você pode fazer o seguinte. Clica aqui no triângulo. Segura o Ctrl do seu teclado. E vai clicando na cor mais clara. Eu gosto de trabalhar com essa cor aqui. Ele vai colocando. Ou se você preferir, você pode também colocar as cores amarelas Pantone aqui. Eu acho bacana também. Beleza? Como é só pra ilustração, vai ficar dessa forma. Agora você percebe que temos aqui a pizza toda. Uma borda aqui, ó. Pizzas na borda. Pizzas na borda. Só que... Aqui não tá em toda a pizza. Vamos fazer agora os efeitos de sombra aqui, ó. Nesse objeto aqui no marrom, eu vou fazer a baseline. E vou fazer aqui, ó. Essa parte aqui, ó. Por fora. Essa parte eu vou pintar de preto. Tirar o traçado. Peguei a ferramenta seleção. Bitmap. Converter bitmap. Ok. Efeitos. Desfocar. Desfocagem calciana. Essa desfocagem, eu vou deixar pra essa pizza. Bem grande mesmo. É só apurar a borda mesmo. Vou colocar aqui em 30 pixels. Vou dar um ok. Com ela selecionada aqui, vou apertar Shift Page Down. Ela vai pra baixo de tudo. Agora ela tá selecionada. Vou aqui em objeto. Power Clip. Colocar dentro do recipiente. E vou clicar nessa bordinha aqui, ó. Vai ficar por dentro. Da borda. Como se fosse uma parte queimada. Pra você editar isso aqui, você seleciona essa parte. Vamos editar. Clica na sombra. Vou aqui na transparência. E vou aplicar uma transparência um pouquinho. Tava muito forte. Eu vou deixar em 40%. 50% tá bom. Cliquei em concluir. E olha só. Temos essa impressão que tá mais queimadinho aqui. A borda. Eu vou fazer uma borda aqui como se fosse um queijo. Então vou voltar na Base Pline. E vou fazer esse contorno aqui, ó. Aqui no cantinho da pizza. Tá? Então vou fazer aqui. Vou pintar dessa cor aqui, ó. Mais clara. Tirar o traçado. Bitmap. Converter bitmap. Ok. Efeitos. Desfocar. Desfocagem gaussiana. Caso isso não apareça, porque você pegou a ferramenta seleção. Clica nela. Tá? Vamos em efeitos. Desfocar. Desfocagem gaussiana. Aqui vai tá muito forte. Então vou diminuir esse desfoque. Vou colocar aqui em 12. Ok. Objeto. Power Clip. Colocar dentro do recipiente. Vou clicar aqui, ó. Nessa parte aqui. Caso não a consiga, você clica em sim. E clica aqui no cantinho. Só pra você colocar. Não tá conseguindo. Você clica em não. Clica fora. Clica nele. Pra selecionar ele. Essa forma. Shift Page Down. Agora você vai em objeto. Power Clip. Colocar dentro do recipiente. Pode clicar aqui no cantinho. Tá? E temos aqui. Agora. Pra você aplicar em tudo isso aqui. O que é que você vai fazer? Clica fora. Pra tirar a seleção do Power Clip. Basta clicar aqui, ó. Mostrar a visualização completa. Ou Alt Shift P. Cliquei fora. E temos aqui a nossa pizza. Caso eu queira fazer essa mesma borda aqui. Pra deixar tudo igualzinho aqui. A gente faz o seguinte. Vamos tirar o olhinho aqui. E mostrar a visualização completa. Volta a visualização comum. Seleciona o retângulo. O triângulo, na verdade. Editar. Clica na sombra aqui. Vamos duplicar ela. Vou jogar ela aqui pro lado. Vou clicar no xizinho do centro. E vou rotacionar aqui, ó. Vamos colocar ela nessa posição. Tá? Aqui, ó. Cliquei em concluir. Verifica se tá tudo certo. Tá muito forte aqui ainda. Vamos editar. Clicar nele. Clicar nele. E vou puxar ele aqui pro centro. Tá? Aqui, ó. Concluir. Acho que tá bacana aqui. Tá legal assim. Não precisa ser tão simétrico. Cliquei fora. E vamos visualizar toda a... Mostrar toda a visualização. Temos isso aqui. Agora, eu posso clicar em concluir. Concluir. Vou selecionar tudo. Vou tirar o traçado de tudo. Com o botão direito do mouse no xizinho aqui na paleta de cores. E temos a pizza aqui. Olha só que bacana. Tudo simétrico. Tudo direitinho aqui. Beleza? Lembrando, isso aqui você pode fazer com mais calma. Fazer com mais cores. Isso é só um exemplo que eu fiz pra você entender como funciona. Beleza? Agora, eu posso clicar com o botão direito do mouse em cima. E vou dividir link de simetria. Ou Alt X. Por que que eu fiz isso? Porque agora, com o botão direito do mouse, desagrupar tudo. Eu tenho cada parte dessa separada. Tá? Eu não preciso estar mais colocando... Ctrl Z aqui, ó. Com o problema de ficar editando um e sair fora do lugar. Beleza? Então, galera, é isso. Espero que você tenha gostado. Curta o vídeo. Comente. Se inscreva em nosso canal. Isso ajuda pra caramba. Valeu? Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.